E aí, seus vermes, como cês tão? Cês na paz? Trazendo hoje pra vocês a continuação do vídeo de ontem, que foi o Red Mist, né, que é a creepypasta aí do Bob Esponja. Pois é, vocês pediram e eu descobri que eu tinha feito merda naquele vídeo. Pois é, eu iniciei o jogo, ele não tava perfeito, ele não tava na qualidade certa. E eu fui perceber isso só depois que eu, né, eu fui ver os outros youtubers, porque todo mundo falava muito bem do jogo. Mas é isso, hoje, trazendo a qualidade de boinhas pra vocês, vou trazer os outros filmes que faltam e é isso. Se você gostou da ideia, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, chatzinho aqui louco, entendeu? Deu aqui, ó, chatzinho louco, se você quiser, primeiro link aí na descrição é o nosso link da Twitch, faço live todo dia a partir das 7h30 e é isso aí, tamo junto, valeu, vambora, bom vídeo pra vocês. Red Mist, para a sua segunda parte agora, agora vocês vão ver uma diferença, vocês vão notar a total diferença que vai ser o jogo agora. Olha só isso. Puta que pariu, por que eu não joguei assim antes? Por quê, né? Porque eu sou idiota, iniciei o jogo nas qualidades padrões do game, olha aí, né? E os finais que faltam pra mim agora é o final secreto, porque eu descobri que eu fiz o final corrompido e falta também o final que eu só escapo. Eu só escapei, né? O final que eu... Digamos que eu já sei como faz os dois finais, porque, bom, acontece, né? Mas eu não sei o que acontece nos finais, eu sei como fazê-los, mas não sei, né, o que acontece. Então vamos que vamos, mano. Agora é outra vibe. Agora o jogo virou, né? Ó. Vambora, só... Nossa senhora, como é diferente, né? Do que eu tava jogando antes. Parece outro game, parece outro game. Coloca a câmera na esquerda, ah, é, eu sou burro. Pera. Verdade, acabei de olhar ali, velho. Pronto. É isso, é, eu tô ao vivo, né, mano? Olha lá, as marretas, né, que não é marreta. Aliás, temos aqui um item, porém, eu vou deixar aquele item sem pegá-lo. Nossa, olha aí. Olha aí. Eu não vou pegar nenhum item, chat. Chat não, não tô em live, né? Eu tô em vídeo. Quer dizer, eu tô em live, mas eu tô em vídeo. É isso aí. É isso aí. Não vamos pegar nenhum item. Olha aí. Né? Mas a gente vai pra frente. Era aqui o caminho? Eu não lembro. Olha lá. Ele era. Ai, eu esqueci, porra. Caralho, onde é que eu tô? Ah, tá. Eu esqueci onde tá o susto desse negócio. Oh, eu tô pegada, mano. Pera, eu tô voltando. Nossa, bagunçou a minha vida, velho. Uhum. É. Aí, ó. É, não é esse caminho, mas pelo menos agora, ó. Ó. Pop. Pop. Lágrimas de sangue do Pop. A gravata dele parece uma seta de clickbait, né, velho? Ih, mano. Ok. Vambora. Só que só consigo pensar no final. É isso que a gente quer agora. Hum. Aí você pensa. Roberto, por que você não para de falar o tempo inteiro? Nossa, agora mudou. Antes não tinha nada disso, né? Mas o que a gente viu ali? Ok. Ok. Isso não tinha antes. Tá. E agora? Vou sem item, mesmo. Eu sou louco. Eu sou incrível, mano. Tudo bem. Zero de sete. Ah, Roberto. Pega os itens. Não. Já pegamos os itens. Fizemos o final do item na passada. Né? Se você não viu, veja. Vídeo de ontem. Ai. Agora aqui, a gente tá como? Focado. A gente quer o game. Entendeu? Olha só. Olha só quem é que tá aqui. Patricão. Pega na minha mão. Hum. F, Patrick. É isso. Olha, aqui na Twitch vocês podem ficar falando F o tempo inteiro, né? Lá no YouTube não podia. O povo do YouTube não sabia. Né? O memes. The memes. E agora aqui, a gente vai direto pra esquerda. Mas antes, né? Vamos dar uma olhada pra ver como é que tá o Patrick e todo como. Oh. Olha aí, ó. Nossa, é outro game. É outro game. Olha o Patricão. Patrick? What the fuck, man? What the fuck? Eu peguei aqui. What the fuck, man? Todo dia um 7x1 diferente, chat. Nossa, eu fiz a piada, velho. Hum, todo dia um 7x1 diferente. Olha lá em cima. Né? Na direita. É, um Brasil, é 7 e Alemanha sempre, né? Impossível. Impossível, velho. Ok. Agora é só seguir retão. Só vai. Só vai pelos poderes da Alemanha. Esse jogo tem um problema. Eu tô reto. Eu só tô apertando W. Ele vai indo pra esquerda. Né? Eu não sei o que acontece. Eu acho que eu sou meio manco. Olha lá. Eu preciso ficar olhando pra direita pra ele andar de boas. Muito estranho, velho. Mas tudo bem. Ok. A verdade. Tá vindo. Olha lá. Eu indo pra esquerda. E agora corre. Run! Ok. Ok. Ok, safe. Ah, ele nem me pega. E é isso. Quando você não pega nenhum dos itens e vai direto pra saída. Tem isso, mano. Mas agora, né? Você se pergunta. Pô. Tu fez dois dos finais, né? Você pegou todos os itens e foi até o bicho. Você literalmente foi até o bicho e se matou. E você não pegou nenhum item e tentou sair. Pois é, chat. Agora. Chat não. Não tá em live. Agora imagine o que aconteceria se você não soubesse de certas coisas. Por exemplo. No vídeo passado. Agora vem aí o plot twist do bagulho. Eu sem querer cliquei num desse e fez um som estranho. Não fez? Não sei se vocês lembram. Eu até olhei e falei. Nossa, que som estranho. Deixa eu ver. Ó. Eu não sei se tem algum desses. Né? Eu não sei onde foi, mano. Vou tentar achar aqui. Pera aí. Tinha um som estranho. E aquele som realmente significa algo. Eu não sei do final do jogo, hein? Não faço ideia do final do jogo. Então, pera aí. Pera aí. Agora é o plot twist total, velho. Uhum. Ó. Ó. Que clickbait? Não, não é clickbait não. Tô falando sério, mano. Tô falando sério, velho. Tem muitas lá, tem... Mano, confia. Confia. Não tô de meme. Não tô de meme. Tem mesmo. Vocês vão entender. E vocês vão lembrar do vídeo passado. E vão falar assim. Caralho, é verdade. Aconteceu. Olha. Olha. Vocês lembram desse som? Vocês lembram deste som do vídeo passado? Pois é. Eu tenho que ficar caçando nas latinhas esse som. E quando rolar o som, meu amigo. É sucesso. Tá? Você tem que pegar todos os itens. Vocês lembram? É claro que lembra, mano. E agora sim. A busca pelos itens começa. E eu tenho que olhar esse som em todas as caixinhas e ver se tem, mano. What a Frank. Ok. Não me lembro não? Você não assistiu. Assiste. Ó. Tá. Nada aqui, nada ali. Eu posso pular? Eu posso pular. Pera. Ah. Né? Tentar fazer o teste aqui do salto. Ok. Nada nela mesmo. É o som de CD? Não é, mano. Não é. Você clica na caixinha. Pá. Ela faz o barulho. Pá. Né, mano? Mas se não fizer o barulho. Pá. Você tem que caçar. Você tem que fazer o barulho. Pá. É mais ou menos assim que funciona. Vamos subir na caixa. Porque eu sou God. Não dá. Pera. Dá sim. Eu subi na caixa? Oh my God, man. Oh, what the frick? I am the caixa. Tá, para. Parei, parei, parei. Continuai-vos. Uhum. Uhum. Fui. Ó, tem lata aqui. Não tem lata. Ok. Aí aqui tem uma espátula. Peguei lá a espátula. E é assim, mano. Tem que ir pegando todos os itens. Mas vai ter um susto aqui. Cuidado. Tá? Né? É o Zé do picadinho? Será? Será que é o Zé do picadinho que está por trás da verdade deste jogo? Fique curioso. Seria muito clichê se fosse, né? Porque todos os terrores do Bob Esponja é o Zé do picadinho. Ah, é o Zé do picadinho pra lá. É o Zé do picadinho pra cá. Né? É, e agora, né, velho? Né? Tô tenso. Eu não tô, não. É um jogo do Bob Esponja. Mas tô tenso. Medo. Terror. Macabro. Ó lá. Desculpa. Ok. Speed Runner. Speed Runner Feelings. Uhum. 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 Agora eu vou virar direito porque a esquerda não dá e seguir reto também não dá. Aquela famosa, né? Estou falando aleatoriamente pra deixar vocês assistindo o vídeo. Porque se eu tivesse só calado, você ia ficar tipo, caralho, ele não fala nada. Mas quando eu falo, você vê que eu falo um monte de merda e ele fala assim, caralho, ele não cala a boca? É tipo, é uma relação de amor e ódio, né, entre você e o youtuber, né? Quando ele tá muito calado, você fica tipo, porra, podia ter cortado, né? Rolá, alá. Latas. Nada nessa. Ok. Não é isso? É, eu falo o que as pessoas não gostam de falar, né? Não é possível, mano. Será que eu caí no bait da caixinha, velho? Será que eu caí no bait ou será que era só aquela? Ah, não é possível. Não é possível. Ah, caralho, vem! Chama! Chama! Fala da minha teoria agora! Fala dela! Fala! Eita verda, sou muito foda. Peguei na teoria sozinho, não procurei no Google. Caramba, peguei o item de longe, viu? Tipo a mão que estica, velho. Pô, é muito brabo eu, velho. Muito brabo, Odio. Né? Opa, eu te esqueci de você, safe. E agora tem o itemzinho do papelzinho, porém, não vamos até lá direto. Tem um monte de caixinha aqui pra analisar. E agora, ó, ó, caixinhas. Caixinhas, it's the objective. Right? Vamos começar desde lá no cantinho. Pou. Pou. Olha aí. Olha aí. Três. Três no total. Será que era o que a gente buscava? Ou será que tem mais? Calma. Calma. A verdade está vindo. A verdade está vindo. E agora, o caminho da verdade está limpo. Foram três caixinhas, mano. Hum. Final sus. Pode ser, né? É o final sus. Porque as caixinhas lembravam o bonequinho do Among Us. Among Us. Né? Olha aí. Nossa, é outra pegada o game assim, velho. Antes ele estava todo fodido. A verdade está próxima. Qual será a verdade do game, mano? Será que é algo realmente incrível? Ou será que eu vou me decepcionar? Né? Né? Tem isso. Porque normalmente esses jogos... Oh, a verdade. Oh, a verdade. Chegou. E agora? O final secreto. Chama. 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 Seu serigueijo fez isso. SB129. Que era a... Bom, esse foi Red Mist. Né? Fizemos os quatro finais aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A verdade veio. E a verdade é que quem fez tudo isso foi o seu serigueijo. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês todos. Vejo vocês em outro vídeo ou em outra ocasião. Tamo nessa. Muitíssimo obrigado. E falou. Fui.